Olá amigos, estamos aqui para mais uma balestra da Semana Jurídica Atualidades do Direito, Saberes do Direito, do Instituto Atualidades do Direito e tenho a honra hoje de receber em nossos estúdios a professora Alice Bianchini que além de professora que desenvolveu diversos trabalhos conosco é também a presidente do nosso instituto está colaborando e coordenando toda essa semana conosco que está sendo também em parceria com a editora Saraiva a Escola Paulista de Direito e a Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes lembrando que ao final de toda essa palestra aparecerá para vocês abaixo do vídeo uma pergunta onde quem responder essa pergunta concorrerá a cinco livros da coleção Saberes do Direito sem mais delongas eu quero chamar a professora Alice Bianchini então para iniciar a explanação do tema que falará sobre violência de gênero professora, uma honra aqui abrir a tua palestra até dá um pouco de nervoso, grande responsabilidade mas sem mais delongas passarei a palavra para ela agradeço aí o Danilo para essa apresentação queria dizer que é uma satisfação, uma honra uma felicidade muito grande estar aqui com vocês está fazendo parte dessa semana Jurídica Saberes do Direito exatamente o nome da semana diz com o nome da coleção Saberes do Direito é uma coleção voltada especialmente para o público da graduação muito embora quem já tenha saído dos bancos da faculdade também pode perfeitamente assistir desculpe, também pode perfeitamente ler sem problema nenhum porque tem muita informação, muita coisa legal e principalmente que é o grande diferencial da nossa coleção Saberes é o fato de que ela está sendo sempre atualizada ela é atualizada através da internet por meio da internet de que forma que ela é atualizada? o professor, o autor ou outros professores também que estão no nosso quadro da atualidade de direito vem dizendo, grava um vídeo e informa exatamente o que alterou em relação àquilo que está no texto escrito do livro isso é uma novidade que a gente implementou já a partir do dia 15 de março e estamos muito felizes com essa novidade e tenho certeza que você também está bastante feliz com ela bom, mas tirando agora os outros assuntos voltando para o nosso assunto o que nós vamos falar hoje? violência de gênero tem muita coisa para se falar desse assunto evidentemente, nós vamos fazer aqui três bloquinhos de 15 minutos mas o que eu pensei? quando eu fiquei pensando, pensando o que eu vou separar para falar com vocês sobre esse tema e aí eu fiz o seguinte eu fui exatamente no meu Facebook no meu Twitter e fui no meu blog e recolhi as perguntas que o pessoal faz lá tanto no Face, quanto no Twitter, quanto no blog e analisei quais eram as perguntas mais frequentes e a partir dessas perguntas mais frequentes foi que eu resolvi então fazer o tema os assuntos, trazer para vocês os assuntos dessa nossa palestra de hoje então espero que esteja de acordo e a gente começa falando, então eu vou começar aqui falando com vocês exatamente a primeira questão que é para falar do objetivo da lei então a primeira coisa que a gente tem que saber da lei Maria da Penha é o objetivo da lei e nesse aspecto eu já percebi várias e várias vezes por conta de várias e várias perguntas que me foram formuladas que tem havido uma certa confusão e vou dizer para vocês qual é a confusão mas vou primeiro apresentar aqui qual é o objetivo da lei então nós temos aqui como objetivo da lei coibir e preservar desculpe, coibir e prevenir que está no artigo primeiro a violência de gênero olha, observe aqui, violência de gênero e depois no âmbito doméstico no âmbito familiar ou de uma relação íntima de afeto perceberam vocês aqui? então, quanto de elemento que tem nesse quadro para a gente discutir? e a primeira discussão que a gente vai fazer é exatamente essa aqui coibir e prevenir artigo primeiro deixa eu falar aqui com vocês sobre esse tema tem havido, a gente tem percebido com muita frequência principalmente a mídia é responsável por isso uma ideia de que a lei Maria da Penha é uma lei de direito penal que a lei Maria da Penha é punitivista que a lei Maria da Penha veio para colocar as pessoas os agressores na cadeia etc, etc, etc e eu queria desmentir isso porque na verdade não é nada disso que acontece vamos observar aqui por essa análise que a gente vai fazer agora a lei Maria da Penha tem 46 artigos somente 5 5 artigos são de caráter criminal sendo que na verdade desses 5 um ainda é de caráter geral e o que são esses 5 artigos que estão aqui referidos que eu queria mostrar para vocês agora então observem aqui o que nós vamos encontrar 5 artigos o artigo 17 que veda aplicação de pena de cesta básica e outras prestação de prestação pecuniária depois nós temos o artigo 41 que diz que não se aplica a lei 9099 então afastou a possibilidade de aplicação da lei 9099 o artigo 42 que acrescentou uma hipótese de prisão preventiva lá no artigo 313 do Código de Processo Penal o artigo 43 que trata de uma agravante uma agravante agora aqui no caso de violência contra a mulher e nós temos também o artigo 44 que alterou a pena do parágrafo 9 do artigo 129 do Código Penal que trata da lesão corporal leve doméstica bom então viram são 5 por que eu falo que o último é de caráter geral vou explicar para vocês o que significa isso é de caráter geral porque ele não incidiu exatamente sobre a violência contra a mulher ele na verdade incidiu sobre qualquer tipo de violência doméstica quais são os outros tipos de violência doméstica eu até vou falar daqui a pouquinho a respeito disso mas já para falar esse assunto nós temos então a violência contra o idoso a violência contra a criança a violência outros tipos de pessoas que façam parte da família que estejam também dentro do lar dentro da residência então isso nós falamos de violência doméstica nós temos dentre as violências domésticas um tipo é a violência contra a mulher então percebam que nesse artigo que é o artigo 44 o que aconteceu com o artigo 44 ele aumentou sim a pena da lesão corporal leve quando praticada no âmbito da da violência doméstica mas ela não aumentou no caso da violência contra a mulher porque incide esse aumento para todo e qualquer tipo de violência doméstica não só a violência contra a mulher certo? então esse é um detalhe importante que fugiu em relação a esse detalhe fugiu em relação a muitas pessoas porque não conseguiram entender bem como é que isso funciona agora voltando aqui para o nosso quadro das questões do objetivo da lei nós estamos de novo no quadro número 1 do objetivo da lei agora falando aqui violência de gênero isso está no artigo 5º caput já no artigo 5º caput nós temos essa referência violência de gênero e a gente precisa fazer a distinção o que é violência doméstica o que é violência contra a mulher e o que é violência de gênero então vamos fazer essa distinção aqui juntos então vamos lá violência doméstica nós temos violência contra a mulher e violência de gênero violência doméstica eu falei agora então envolve todos aqueles que estão no lar todos que estão naquela residência o idoso pode ser o idoso pode ser a criança pode ser a cunhada pode ser a irmã todos aqueles que convivem naquela residência naquele lar muito bem essa é a violência doméstica depois nós temos a violência contra a mulher olha a violência contra a mulher agora nós já estamos falando de uma questão específica claro pessoas biologicamente do sexo feminino muito embora a gente vai ter que discutir daqui a pouco exatamente com a extensão da palavra mulher utilizada aqui na nossa lei Maria da Penha só que daí depois vem mais uma especificação agora nós estamos falando de violência de gênero e agora nós estamos falando existe a violência doméstica é contra a mulher e tem que ser baseada em uma questão de gênero e baseada em uma questão de gênero eu vou precisar explicar um pouquinho essa questão porque eu vejo com frequência essa dúvida sendo colocada na minha rede social no meu blog as pessoas não estão entendendo bem o que é essa tal da violência de gênero vou explicar de uma forma pretendo eu que seja muito simples então nós vamos lá nós temos a questão biológica que é a questão do sexo sexo é uma questão biológica então eu tenho sexo masculino e tenho sexo feminino até aí tudo bem uma questão biológica agora eu tenho o gênero que pode ser feminino e pode ser masculino e quando eu estou falando de gênero eu estou falando de uma coisa um pouco diferente que eu estou falando exatamente dos papéis sociais que o homem e a mulher desempenham numa sociedade então percebam papel social desempenhado pelo homem e pela mulher numa sociedade bom nós estamos na sociedade do século XXI no Brasil qual é o papel atribuído para o homem qual é o papel atribuído para a mulher aqui são papéis diferenciados sim são papéis diferenciados e até aí não tem nenhum problema os homens e mulheres podem ter papéis diferenciados sem problema nenhum a questão está na seguinte conta até que ponto nós valorizamos mais um papel em detrimento do outro ou no sentido inverso até que ponto eu desvalorizo um papel e supervalorizo o outro papel e é exatamente esse problema é aí que nós entramos numa questão de gênero porque na questão de gênero nós vamos discutir isso a diferença de papéis até aí não tem nenhum problema mas o quanto que um é mais valorado em relação ao outro e se nós formos falar da nossa sociedade brasileira nós não temos nenhuma dúvida que o papel masculino é mais valorizado em relação ao papel feminino e eu vou trazer números inclusive para mostrar essa realidade brasileira em relação a esse tema bom, e aí visto isso o que nós temos que entender que a lei Maria da Penha ela tem um objetivo de fazer a coibição e a prevenção mas em relação a violência de gênero então nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso porque não é toda violência contra a mulher que vai ser objeto da lei Maria da Penha nós temos que verificar se de fato há uma violência de gênero e para saber se tem uma violência de gênero nós temos que necessariamente saber qual foi o motivo da violência então o motivo da violência passa a ter uma importância muito grande não basta que a gente confira que houve uma lesão corporal por exemplo eu preciso saber o que desencadeou essa lesão corporal porque a depender do motivo que essa lesão corporal o motivo pelo qual essa lesão corporal foi praticada eu tenho lesão corporal dentro do âmbito da violência doméstica contra a mulher ou eu tenho lesão corporal fora do âmbito da violência contra a mulher e isso traz uma diferença muito grande principalmente se essa lesão corporal for leve exatamente porque o Supremo Tribunal Federal recentemente agora em 2012 em 2012 desculpa em fevereiro de 2012 entendeu que para os casos de violência doméstica familiar contra a mulher não se exige representação na lesão corporal leve certo? então olhe a diferença mas voltando aqui para o quadro o que nós vamos encontrar ainda em relação a esse tema ainda há mais uma restrição porque essa violência de gênero ela tem que ser praticada no âmbito do contexto no âmbito doméstico familiar ou de uma relação íntima de afeto então perceberam aqui que nós temos três possibilidades três possibilidades que nós vamos encontrar essas possibilidades tem que aparecer para que a gente possa efetivamente aplicar a lei Maria da Penha dentro dessas possibilidades na verdade nós falamos do contexto no contexto da violência e eu vou falar um pouquinho aqui do contexto da violência dizendo o seguinte primeiro dizendo o que que não entra no contexto da violência doméstica familiar contra a mulher então é por exclusão por exclusão nós vamos dizer o seguinte não alcança por exemplo a violência escolar não alcança por exemplo a violência institucional e nós temos aqui um problema seríssimo de presídios e violência íntima que é uma violência de gênero mas não está contemplada na lei Maria da Penha e nós temos ainda a violência no trabalho também não contemplada na lei Maria da Penha então percebam aqui que são as situações que estão de fora dentre outras só exemplificativamente agora dentro desse tema o que que é o que que estaria dentro da violência contra a mulher deixa eu mostrar para vocês aqui o seguinte então nós começamos a falar do artigo 5º inciso 1º que determina então que no âmbito da unidade doméstica nós temos então a possibilidade de falar de violência de gênero agora o que que é esse âmbito da unidade doméstica aqui a própria lei diz né compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar inclusive as esporadicamente agregadas e essa questão agora do esporadicamente agregadas é que é o problema e ele é o problema por quê? porque nós temos uma categoria que eu vou confessar para vocês que eu já me posicionei estou escrevendo meu livro já me posicionei mas eu tive muita dificuldade em me posicionar em relação a isso que é a categoria da empregada doméstica exatamente por isso aqui porque nós estamos na empregada doméstica ela é esporadicamente agregada não temos dúvida disso e agora entraria no âmbito da violência contra a mulher também nós aplicaríamos a lei Maria da Penha nesse caso de empregada doméstica bom na minha opinião na minha opinião não entraria e eu fundamentei nas seguintes argumentações aqui não há o ciclo da violência não há uma relação de afeto não há dependência econômica emocional não há vínculo com filhos etc ou seja o que eu quero dizer com isso quero dizer com isso o seguinte que todas aquelas fundamentações que eu vou ainda desenvolver com vocês que justifica um tratamento diferenciado para a mulher em relação ao próprio homem imagine um caso de um homem que é vítima de violência doméstica aplica ou não aplica a lei Maria da Penha nós vamos enfrentar essa questão mas tudo que eu for falar para dizer e eu já estou aqui me manifestando que não se aplica a lei Maria da Penha para os homens que sejam agredidos por suas mulheres em uma relação doméstica ou familiar nesses casos tudo que eu vou dizer também vai valer aqui para a empregada doméstica então todas as circunstâncias não estão presentes em relação ao homem também essas mesmas circunstâncias não estão presentes em relação à empregada doméstica por isso é que eu no meu posicionamento entendo que realmente não se aplica agora detalhe isso não significa dizer que ela fica sem proteção absolutamente claro que ela pode entrar com processo criminal a depender do tipo de violência claro que ela pode entrar com processo trabalhista nós temos assédio moral nós temos assédio sexual nós temos vários tipos penais e várias situações que contemplam uma proteção da empregada doméstica então não estou dizendo aqui que a empregada doméstica não merece proteção o que eu quero dizer que a fundamentação e eu vou desenvolver isso depois que seja uma necessidade de um diploma de um instrumento diferenciado para o caso das mulheres tem uma justificativa por que a mulher é tratada diferente por uma série de justificativas que não se encontram presentes no caso da empregada doméstica então essa aqui é a questão agora vamos ver o inciso número 2 agora nós estamos também dentro do contexto da violência doméstica o inciso 2 está falando do âmbito da família e esse âmbito da família significa o que? a própria lei diz compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados unidos por laços naturais por afinidade ou por vontade expressa e aqui a discussão que está no STF é em relação ao questão desculpa no STJ é em relação a questão do irmão então nós temos um caso mais de um caso já que já foi objeto de decisão e a discussão era exatamente essa um irmão agride uma irmã eles não estavam coabitando não coabitavam não moravam na mesma casa incide ou não incide a lei Maria da Penha então esse é um tema também delicado é um tema que merece uma observação nossa principalmente pelo seguinte vai haver sim a aplicação da lei Maria da Penha mas desde que nós estejamos dentro de um contexto de violência de gênero de novo volta o tema da violência de gênero importante entender essa questão de violência de gênero e aliás foi um dos temas que foi objeto de análise aqui eu vou ver com vocês ainda a terceira hipótese do contexto da violência de gênero são somente nessas três hipóteses que nós vamos encontrar a aplicação da lei Maria da Penha qual é o contexto último que a gente vai analisar nesse nosso primeiro bloquinho o terceiro é o seguinte em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida independentemente de coabitação e esse independentemente de coabitação fez com que a gente pudesse trabalhar um tema que é exatamente isso vai aparecer aqui na tela para vocês que é a questão do namoro e todo mundo vai lembrar claro daquela situação da Eloá e do Lindenberg ela acabou sendo assassinada teve todo aquele problema seríssimo e tal todo mundo acompanhou nós acompanhamos ao vivo passo a passo e tal todos os acontecimentos e essa discussão é uma discussão interessante eu estou levantando esse caso concreto porque é de fato nós já tivemos no STJ modificações de posicionamento em relação a isso inicialmente entendendo que não se aplica a Lei Maria da Penha para a relação de namoro e mais recentemente entendendo que se aplica sim para a relação de namoro meu posicionamento claro que se aplica para a relação de namoro aliás o que a gente tem observado nas estatísticas é uma coisa assustadora cada vez mais nós temos violência nas relações de namoro isso tem acontecido com bastante frequência as estatísticas estão demonstrando isso as pessoas com idade menor até menores de 16 anos já sendo vítimas de violência de gênero nesse caso aqui então se aplica sim a violência desculpa se aplica sim a Lei Maria da Penha nesses casos bom com isso a gente finaliza esse nosso primeiro bloquinho temos agora para falar no segundo próximo bloco nós vamos falar das formas de violência então nós temos em princípio cinco formas de violência mas nós temos outras questões também em relação à fórmula de violência e vamos ainda analisar toda a parte da mídia em relação como que a mídia está em relação a essa questão de violência de gênero e a questão fundamental da consonalidade da Lei Maria da Penha que embora já tenha sido declarada pelo Supremo Tribunal Federal ainda é objeto de dúvidas e eu tenho recebido muitas dúvidas em relação a isso principalmente em relação à fundamentação deste tema então até daqui a pouquinho daqui a cinco minutos estamos de volta e aí